Senhor presidente, eu já perdi 15 segundos. Eu peço que o tempo seja reestabelecido. Senhor presidente, colegas, deputadas, deputados, eu tenho sido perguntado todo dia sobre alguns detalhes referentes à questão da reforma da Previdência. Eu quero me dirigir à classe trabalhadora do nosso país, que nos acompanha pela TV Câmara, para que eles possam perguntar aos seus deputados e senadores três coisas. Perguntem quanto é que o governo federal concede de renúncia fiscal na seguridade. Tem renúncia fiscal para quem negocia com filé mignon, tem renúncia fiscal para quem negocia com salmão. O segundo ponto que o povo, a classe trabalhadora precisa perguntar, primeiro a renúncia fiscal. O segundo ponto, a questão dos caloteiros que devem, sem nenhum tipo de correção, quase 500 bilhões de reais. São eles, os ricos, que estão sendo contemplados o tempo todo com a omissão do governo de plantão. Deputado, para concluir. Esse é um ponto, o segundo ponto que tem que ser amplamente questionado. E o terceiro ponto, a classe trabalhadora. Perguntem aos seus deputados e senadores, quanto é desviado da seguridade no final de cada exercício. Isso chega a quase, ou às vezes, até a 30% de desvio. São três pontos que precisam ser discutidos. Eu falei aqui outro dia que não tinha déficit. Alguns acharam que não era verdade. Pois bem, vamos enfrentar o debate sobre esses três pontos. E você que me acompanha em casa, que nos acompanha aqui na Câmara Federal. Ou o povo trabalhador se imobiliza para pressionar a classe política, ou esse assalto, aqueles que trabalham para que o Brasil possa seguir adiante, ocorrerá. Se depender da nossa bancada da oposição, não passará a reforma da Previdência nos moldes em que se encontra. Eu quero, senhora Presidente, pedir que a minha fala vá para o horário do Brasil. Deferir o seu pedido, nobre deputado. Lembrando, um minuto para cada deputado e deputada. Senhora Presidente, só para pedir para que seja lançado na fala do Brasil, encaminhar a V. Exª que, no início da ordem do dia, solicite do plenário um minuto de silêncio pelo lamentável fato ocorrido com as crianças e também profissionais de uma escola lá no estado de São Paulo. Fato lamentável que várias pessoas foram assassinadas na manhã de hoje. Eu encaminho à mesa que peça um minuto de silêncio no início da ordem do dia, senhora Presidente.